Análise de 4 perfis de desenvolvedores. Meu nome é Eric Fer, eu sou coach de carreira para profissionais de TI. E hoje nós vamos falar sobre alguns perfis que eu separei, perfis mais comuns de desenvolvedores para poder te apoiar como desenvolvedor, para você entender se o caminho que você está seguindo, a abordagem que você está seguindo na sua carreira, ela está alinhada com o seu objetivo e para onde você quer chegar. Mas antes, para a gente poder olhar esses perfis, primeiro eu quero te pedir para dar um like nesse vídeo porque essa é a forma que você me indica que eu estou contribuindo com a sua carreira e que esses conteúdos estão fazendo a diferença para você. E também não se esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho porque assim você vai receber a notificação dos próximos conteúdos. Beleza? Bom, então vamos falar agora desses 4 perfis. A análise desses perfis, eles vão ajudar você a entender quais são as limitações que você pode estar tendo nesse momento e também quais são as suas forças que vão te apoiar a ir mais longe. E é exatamente na análise desses perfis que eu apoio os meus clientes em coaching de carreira para se posicionarem de uma forma mais estratégica. O primeiro perfil que eu separei é o tipo de perfil apaixonado por tecnologia. A ideia desse desenvolvedor é que ele tem um foco tão técnico que naturalmente ele passa a ter uma liderança técnica, ele ser uma referência técnica na equipe onde ele está ou até mesmo dentro da área, do andar, do departamento que ele estiver. O pró desse perfil é exatamente esse reconhecimento da gestão e também da equipe como um líder técnico o que permite que ele tome inclusive decisões técnicas dentro do sistema, dentro do contexto dele. O contra desse perfil é quando ele foca demais no técnico e acaba perdendo a visão de negócio, perdendo a visão do resultado final que a empresa está buscando. Se esse é o seu caso, se esse é o seu perfil, só fique atento com relação a isso. E o segundo perfil que eu identifiquei é o focado no negócio. Esse perfil tem essa característica de estar sempre buscando qual é a próxima necessidade, qual é a próxima questão de negócio que o time, que ele vai resolver. Também bastante ligado nos indicadores de negócio, o que é excelente. E o pró desse perfil é exatamente a forma que o time e também principalmente a gestão vê esse desenvolvedor. É um desenvolvedor que está antenado, que está sabendo o porquê está fazendo e está alinhado com o resultado final, o que é excelente. Inclusive, esse tipo de desenvolvedor muitas vezes é até chamado para reuniões mais estratégicas, de decisões estratégicas para poder apoiar, já que ele acaba tendo uma visão mais abrangente das coisas. O contra desse perfil é quando o desenvolvedor fica tão focado no negócio que acaba perdendo a questão da qualidade técnica e deixando algumas coisas a desejar. Esse é um cuidado que o desenvolvedor tem que ter, além de tomar cuidado para não ser tão focado no negócio que acaba incomodando a equipe ou a área de negócio ou Product Owners com o que vem depois, que vem depois, que vem depois, sendo que o que está sendo feito no momento ainda não está concluído. O terceiro perfil que eu identifiquei é o tipo desenvolvedor solo. É aquele desenvolvedor que quando ele está sozinho, ele explode de produtividade. E o pró desse desenvolvedor é exatamente que no momento de pressão da empresa, quando o deadline já está vencido e as coisas são necessárias para ontem, é ele que é requisitado, é ele que é exatamente lembrado. O contra desse perfil é o distanciamento que ele acaba criando da equipe ou de outros desenvolvedores da área. É normal que a comunicação fique mais distante e, consequentemente, comece a haver algumas discrepâncias dentro do próprio sistema e o que pode acabar gerando bugs e comportamentos não esperados. O alinhamento é muito importante, então tem que tomar cuidado se esse é mais o seu perfil. Assim, e tem também a questão desse desenvolvedor ser mais reconhecido no momento da crise, mas depois que a crise passa, é como se nada tivesse acontecido. E por fim, o quarto perfil é o perfil mão na massa. É aquele desenvolvedor bem flexível que está sempre disposto a atuar com qualquer tecnologia, mesmo que tenha a aprender essa tecnologia, porque o grande lance é ele estar atendendo as necessidades da empresa, o que é muito bom. O pró desse perfil é exatamente que ele é bastante solicitado, você pode ser bastante solicitado no momento de mudança de projetos, numa mudança estratégica da equipe como um todo, de várias equipes, em que algumas pessoas precisam ser colocadas em posições estratégicas. Esse é o desenvolvedor que, nesse momento, é olhado como estratégico. Por outro lado, o contra desse perfil é que esse desenvolvedor é valorizado nesse momento do ajuste, mas no dia a dia, quando está tudo bem, quando está tudo estável, ele acaba sendo visto só como mais um dentro da equipe. E aí, algum desses é o seu perfil? Se sim, deixa nos comentários para eu saber. E também, se você percebeu que tem algum perfil que não está aqui e que poderia ser tratado num outro conteúdo, também pode deixar nos comentários. Lembrando que a análise desses perfis vão te apoiar a verificar se a sua atuação nesse momento está alinhada com o seu objetivo de carreira para onde você quer chegar. Ah sim, na descrição desse episódio tem um link para o artigo no meu blog com esse mesmo conteúdo se você prefere uma versão escrita. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!